O que é o atentado de hoje? O atentado de hoje também deu mais detalhes sobre aquela explosão de que falou o Pedro numa casa na cidade de Alcanar, que deixou uma pessoa morta e sete feridos. Essa explosão teria sido provocada por um homem que estaria preparando explosivos. E voltando aqui para o Brasil, os deputados estão se vendo obrigados a recuar nos pontos mais polêmicos da reforma política. Faltam votos suficientes para provar mudanças nas regras eleitorais. O distritão, por exemplo, pode acabar virando um distritão misto, que mantém a eleição dos candidatos mais votados, mas também garante espaço para os partidos. Às dez da noite, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, desistiu de colocar a reforma política em votação. Foram mais fortes as resistências ao distritão e a criação do fundo bilionário para financiamento das eleições. Para tentar conquistar votos, deputados favoráveis ao projeto já admitem retirar do texto o percentual que definia o valor do fundo, que passaria a ser estabelecido a cada eleição. Outro recuo foi na parte da proposta sobre a eleição de deputados e vereadores, com a criação do distritão misto. Seriam eleitos os deputados mais votados individualmente, mas com uma mudança. O eleitor poderia também escolher votar no partido que dividiria esses votos proporcionalmente entre os candidatos. Isso faria com que o partido voltasse a ter alguma importância. E esse voto de legenda seria distribuído de acordo com o percentual que cada candidato pudesse alcançar na sua votação individual. A proposta é vista por muitos como mais uma fórmula mirabolante criada para favorecer a reeleição dos atuais deputados, alguns investigados pela Operação Lava Jato. Agora eles inventaram um distritão que esse não existe lugar nenhum. É uma inovação de políticos brasileiros. É muito ruim para a democracia que a gente tenha um sistema que não dá representação maior do eleitorado brasileiro. A semana na Câmara fecha sem um consenso sobre as principais mudanças nas regras eleitorais. E mesmo com recuo nos pontos mais polêmicos, ainda não há votos suficientes para aprovação da reforma. As regras para a eleição do ano que vem tem que estar valendo até o dia 7 de outubro. E algumas dessas regras mudam a Constituição. Precisam, por isso, dos votos de 308 deputados e 49 senadores em duas votações em separado, tanto na Câmara quanto no Senado. Nós estamos aqui num momento permanente de chamada chuvas e ideias. Tem ideias de todo jeito. Nós vamos processar isso até a semana que vem, até terça ou quarta-feira, para achar um ponto de acordo, um ponto de equilíbrio.